Boa tarde! Está quase chegando ao fim as nossas provas, as duas últimas provas, Geografia e Produção Textual. Vamos lá? Lembrando primeiro um pouquinho do nosso versículo da semana, guardando no nosso coração esse momento especial, quando recebemos o aviso de que o Salvador já estava entre nós. Vamos ler e vamos às provas. Pois na cidade de Davi, nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, 11. Vamos às avaliações agora? Primeiro, nossa avaliação de Geografia. Façam as suas avaliações observando as páginas que estão aqui em cada uma das questões, façam com cuidado, leia antes de responder, principalmente se tiver alguma dúvida, tá? Então, primeiro, os elementos da natureza estão presentes em diversas paisagens. Escreva dois elementos que estão retratados na imagem da fotografia. Para seu auxílio, páginas 270 e 271. A imagem aqui, como ela está sem cor, esse meio aqui, nós temos um rio correndo, tá? Então, olha ali na página 270, 271, vê ali quais são esses elementos da natureza e observando esta paisagem, escreva aqui dois elementos que encontramos nela. Continuando ainda nessas duas páginas, 270, 271, você vai citar os cinco elementos da natureza. Quero o nome 25. Só o nome já é suficiente. Observe em sua postila, páginas 274 e 275. E cite algumas utilidades da água para o ser humano. Para que nós usamos a água? Para que ela serve? De acordo com a postila, olha essas páginas e coloquem aqui, tá? Essas utilidades. Uma, duas, três, quatro utilidades da água. Quatro. O que são recursos naturais renováveis? Cite exemplos. Página 278. Dê uma definição, por favor, uma definição de recursos naturais renováveis. E cite dois exemplos desses recursos que nós encontramos na natureza, no meio ambiente. O que pode acontecer com os recursos naturais não renováveis? Cite exemplos desses tipos de recursos. Página 279. Então, diga aqui, tá? O que acontece se não cuidar desses recursos? O que pode acontecer com esses recursos naturais não renováveis? E dê aqui exemplos desse tipo de recurso que não é renovável. Não esqueça, às vezes vocês colocam a definição e esquece de estar exemplo. São as duas coisas, tá? A definição, o que pode acontecer e dois exemplos. A mesma coisa na questão quatro. O que são recursos naturais renováveis? Cite o que é e dê também exemplos. Seis. A exploração dos recursos naturais é importante, porém pode causar danos ao meio ambiente. Quais são esses danos? Da página 288 até a página 290, você tem definições dos danos que podem ser causados ao meio ambiente. Cite o nome desses danos. Quais atitudes você pode ter em seu dia a dia para cuidar da natureza e assim diminuir os problemas ambientais? Página 292 nos traz alguns exemplos de atitudes que podemos ter para sermos cuidadores da natureza. Então, escolha ali quais atitudes você pode ter, você pode fazer no seu cotidiano, no seu dia a dia, para diminuir os seus problemas. Oito. Observe as fotografias e escreva quais problemas ambientais elas retratam. Talvez a primeira não dê muito para observar, mas dentro daqueles problemas que foram citados, vocês já responderam anteriormente, tem um deles que causa os buracos no solo. Dê o nome dele aqui nessa primeira foto. Aí eu fiz na primeira imagem. E a segunda imagem já está mais fácil de você entender qual o nome desse problema aqui, desse dano. 9, leia as frases, marque V para verdadeiro e F para falso. Páginas 270 e 271. Primeiro, o sol não é fonte de luz e calor, ele não aquece o ar, não gera energia. Verdadeiro ou falso? O solo é onde pisamos e onde as plantas se desenvolvem, inclusive as utilizamos como alimento. A vegetação não protege o solo, não fornece sombra e não melhora a qualidade do ar. O ar é um elemento essencial para a vida. Você vive sem ar? Quando o ar se movimenta, da origem é o vento. E por último, a água é um dos elementos naturais mais preciosos da terra. Então, se você ler lá essas duas páginas, você vai conseguir colocar V para as frases que são verdadeiras e F para as que são falsas. 10, o petróleo é um recurso natural não renovável. Lembre-se que é recurso natural não renovável, aquele que a natureza não repõe. Então, que produtos encontramos no nosso dia a dia que são derivados do petróleo? Nessa página 279, bem baixo, tem uma notinha falando sobre isso. Então, lê aquela nota com atenção e dê aqui dois, tá? Dois exemplos do que é feito do petróleo. Ok? Concluída, então, a nossa avaliação de geografia. Vamos agora à avaliação de produção textual, que é bem pequenininha também. Pinte as palavras que representam o sentido do Natal para você. Então, aqui você vai usar a sua criatividade, um pouquinho também do que você gosta de fazer na sua aula de arte. Natal é? E aqui algumas palavras. Vocês vão pintar aqui as palavras que você entende que dá sentido para o Natal. Será que Natal é presente? É paz? Papai Noel? É vida? É amor? É Jesus? É festa? É união? É ceia? É solidão? É alegria? Então, pinte aqui o que você, para você representar o Natal. Não só vai pintar, tá bom? O que você vai fazer também? Você agora vai produzir uma frase com as palavras escolhidas. Então, digamos que você pintou aqui três palavras. Então, a sua frase tem que ter essas três palavras. Ok? Continuando. E aí, a história em quadrinhos a seguir. Essa história em quadrinhos também nos fala um pouquinho do Natal. Então, olha só. Então, olha só. Cascão, né? Pensando aqui. Natal pensando e falando, né? Balãozinho de pensamento e falando. Natal é época de surpresas. De ganhar presentes. De comemorar. Jantar com a família. É época de refletir. Pegar tudo o que temos. E transformar num presente. Com amor e carinho. É o melhor do Natal. Muito lindo, né? Essa mensagem que essa história em quadrinhos nos passa. Agora você vai usar a sua criatividade. Olha só. O Natal está chegando. Tempo de pensar em tudo que Jesus fez por nós. Tempo de olharmos para aquelas pessoas que passam por situações difíceis. Tempo de colocar o amor em ação. Produza um texto baseado na história em quadrinhos. Falando sobre o verdadeiro sentido do Natal. Não esqueça de caprichar na letra. Colocar título, sinais de pontuação e parágrafos. Só parágrafos. Não quer dizer que é mais de um. Então, eu quero que vocês façam essa história. Não esqueçam de colocar o título. Vocês podem se basear na história em quadrinhos que está aqui. E fazer a sua história de Natal. Tá? Letra bonita. Pontuação. Parágrafos. Tá bom? E produzam um texto usando toda a criatividade que eu sei que vocês têm bastante. Que Deus abençoe a todos. E assim nós encerramos esse período de avaliações. Beijo para vocês.